As 5 afirmações mais poderosas que eu utilizo pra mim, pra construir o meu novo eu, são Eu sou decidida, eu sou poderosa, eu sou milionária, eu me amo, eu amo e aceito a riqueza na minha vida. Essas 5 afirmações estão sempre na minha mente pra que eu consiga, de fato, impregnar e pela repetição fazer com que isso cada vez mais faça parte da minha vida e do meu dia a dia. E por que eu tô falando disso hoje aqui com você? Porque eu quero te falar de como algumas afirmações são poderosas pra que você vá convencendo e impregnando nas suas memórias inconscientes um novo eu, uma nova realidade. Então hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre isso e eu vou te falar também sobre a lei do pensamento. Como funciona um pouquinho mais, vou detalhar algumas coisas que eu já venho trabalhando aqui no canal pra que você entenda a força que a lei do pensamento tem em reger ou... reger, não sei se é essa palavra, né? Regir, reger... me perdi, mas... Pra você entender o poder que existe, a lei do pensamento e como tudo que você pensa se torna realidade. Quando você usa essas afirmações, quando você utiliza essa prática todos os dias, e aqui eu compartilhei com você cinco afirmações que eu comentei antes, que são Eu sou decidida, eu sou poderosa, eu sou milionária, eu me amo, eu amo e aceito a riqueza na minha vida. E essas são algumas, né? Eu tenho várias, mas aqui eu compartilhei as que mais estão presentes no meu dia a dia porque são coisas que eu preciso mudar e desimpregnar o contrário disso do meu velho eu. E pra que o meu novo eu faça presente pra criar uma nova realidade, eu preciso fazer com que o meu inconsciente aceite, concorde e realmente absorva essas informações novas, né? Então a gente vai começando a impregnar um novo eu, começando a impregnar esses mantras, né? Que nada mais são do que palavras poderosas que você repete, 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 repete e de tanto você repetir, você vai convencendo o seu eu inconsciente, o seu consciente e o mais importante disso tudo é que você se alinhe através disso com o seu eu superior. Porque veja bem, você não nasceu pra ser uma pessoa fadada a fracassar. Você não nasceu pra ser uma pessoa cheia de medos, de dúvidas, de preocupações, já falamos disso em outros vídeos. Pra que você convença e alinhe as três mentes numa coisa só e você foque naquilo que vai te trazer mais resultado que vai fazer você realizar tudo o que você quer e ter o sucesso que você deseja é importante que você use todos os recursos necessários pra isso. E usar afirmações é a essência muitas vezes pra você sair daqueles buracos que você se enfia aquelas dores que você vive e que você não consegue se desprender, tá? No final desse vídeo eu vou fazer com você a oração pra ter sucesso que tá aqui no meu livro. Até deixei aqui, oração poderosa pra ter sucesso. A gente vai botar na tela pra você acompanhar comigo e eu vou recitar ela junto com você e aí você pode copiar, você pode pegar essa oração. Ah, inclusive, Douglas, me lembra de a gente colocar um PDF aqui que eu tenho essa oração em PDF também. Se o pessoal quiser ter, quiser imprimir ou quiser baixar, a gente vai poder disponibilizar esse material pra você. Combinado? Mas vamos lá, gente. Preciso, antes de mais nada, falar com você sobre alguns conceitos sobre a lei do pensamento, tá? O que é a lei do pensamento? É uma lei que, independente de você gostar dela ou não, independente de você achar que é legal ou não, ou de você entender dela ou não, ela rege a sua vida. O pensamento cria a sua realidade. Você já tá mais do que careca de ver sobre isso, provavelmente, certo? Portanto, tudo aquilo que você pensa e tudo aquilo que você dá energia no pensamento se torna um fato na sua vida, né? Por exemplo, algo muito comum que a gente vê por aí, a crise. Ah, eu tô em crise, ah, eu tô... O mundo tá em crise, o Brasil tá em crise, né? As pessoas adoram falar isso, a mídia adora falar isso, por quê? Pra instalar na nossa cabeça programações mentais que façam a gente acreditar que a crise existe. Só que a crise, gente, ela não existe no mundo. Ela foi criada pelo nosso padrão mental que fez a gente acreditar nisso. Olha só outro exemplo mais forte do que esse. Uma nota de 100 reais hoje no Brasil é uma nota que tem muito valor. É o nosso maior valor em termos de dinheiro, certo? Só que, gente, olha só, pensa aqui comigo, acompanha esse raciocínio. A nota de 100 reais, ela não tem valor nenhum. Ela não tem valor, é um pedaço de papel. O que dá valor aos 100 reais? A crença que nós temos de que é o maior valor da nossa nota, do nosso dinheiro, da nota do dinheiro, do monetário mesmo. Portanto, muitas coisas pelas quais você acredita hoje são crenças que você tem de que isso existe e então isso se torna real. Se muitas pessoas no mundo parassem de acreditar na crise, a crise não existiria mais. Ela existe porque são milhares de pessoas pensando que a crise existe. E pra que a gente seja manipulado pra consumir ou pra votar no político X ou Y, muitas vezes a mídia cria a crise. Não existe a crise, mas ela cria e faz a gente acreditar que isso é real pra que a gente então pense que a nossa vida tá desgraçada, que tá tudo errado e que existe um salvador que vai resolver todos os nossos problemas. Esse salvador pode ser um produto que você vai consumir, pode ser o novo político que vai se candidatar, pode ser os remédios que você vai tomar. Entende? Existe sim uma manipulação aí em massa que faz muitas vezes a gente acreditar em fatos ou situações que de fato só vão existir porque a gente dá energia pra isso, a gente acredita nisso. Um grande número de pessoas, uma grande massa de pessoas acredita e isso se torna realidade. Então eu já digo pra você, se você vive dizendo por aí que o Brasil tá em crise, que o comércio tá em crise, que, sei lá, a sua indústria ou que a indústria tá em crise ou que sei lá o que que tá em crise, você tá aumentando algo e você tá dando energia através da lei do pensamento pra algo que você pensa, que você acredita e que se torna real. Ao invés de você pensar e focar na crise, crie. Tira o S daí e crie. Crie uma nova realidade, crie novas possibilidades. Saia desse movimento da crise e comece a entrar num novo movimento. Lá em casa é uma briga, porque eu não deixo mais, eu brigo mesmo com meu marido se ele liga a TV pra ver noticiário, se ele tá nas redes sociais e ele começa a botar videozinhos de político disso e daquilo, de crise disso, porque meu marido é fã de arma. Eu não gosto, né? Mas ele gosta muito e ele gosta por esporte mesmo, né? Ele não é uma pessoa que caça ou que usa arma pra fazer coisas que são indevidas, né? Ou pelo menos acho, né? Que caçar animais ou que querer atirar nas pessoas não é uma coisa muito legal, né? Então eu não gosto, eu não curto, não curto nada dessas coisas. Ele gosta, eu respeito ele. Ele tem também por coleção, né? Por esporte, ele gosta de atirar, mas por esporte mesmo, enfim. E às vezes ele tá olhando um vídeo ou outro de bandido, de assalto, de não sei o que. Eu já digo, ah, pode parar com isso. Aqui dentro de casa não é permitido, eu não quero. Eu não quero nem ouvir que tu tá assistindo isso. Porque, ah, mas eu não tô ali assistindo, ah, mas eu não tô ali junto, não interessa. Se a gente tá ouvindo, o inconsciente tá absorvendo a informação. Então não dá pra você ficar assistindo, ouvindo coisas, mesmo que seja por aí, assim, de forma aleatória, porque isso vai impregnando a sua memória inconsciente. Eu hoje me desconecto de tudo que se fala sobre crise. Ontem mesmo, na verdade, há dias, né? Volta e meia, tem uma pessoa que eu encontro na minha caminhada, que já fez amizade com meus cachorros e tal, e ela comenta comigo sobre animais que são maltratados. Ah, eu não sei se tu vê no Facebook, nas redes sociais, o quanto as pessoas maltratam. Esses dias, ela falou umas duas vezes isso pra mim, e eu não falei nada, não respondi nada. Na terceira vez eu disse, olha, tu vai me desculpar, mas eu não quero saber sobre isso. Porque no meu mundo, na minha realidade, eu só enxergo pessoas que amam animais. O meu radar, ele só tá conectado com pessoas que gostam de animais. Entende? Então eu não quero saber, eu não quero conhecer sobre isso. O que que é o meu papel diante disso? O que que eu faço diante disso? O que eu gosto de fazer é ajudar ONGs de animais, Eu trato muito bem os meus animais, eles são muito bem cuidados. Se eu vejo algum animal sendo maltratado, alguma coisa acontece que tá diante dos meus olhos, eu vou lá e tento fazer alguma coisa a respeito. Agora, não adianta eu ficar olhando ou procurando nas redes sociais o que fazem com os animais. Porque saber da informação não vai resolver o problema. Vai aumentar, porque aí você dá energia pra isso, entende? É a mesma coisa a crise. Quanto mais você ler sobre crise, mais você vai dar energia pra isso e você vai fazer um movimento a nível mundial pra que a crise continue sendo alimentada. Eu sei que você é mais uma pessoa dentre milhares, mas você é mais um alimentando o problema. Entende? E isso tudo, o que rege é a força e a lei do pensamento. Portanto, se você quer mudar os seus pensamentos, se você quer ser uma pessoa mais positiva, se você quer ser mais otimista diante da vida, se você quer transformar os seus pensamentos e as crenças que você tem em algo positivo, você precisa mudar o foco. Simples assim. Olhar pra outros mundos e outras possibilidades. Porque tudo no mundo é uma possibilidade. A crise é uma possibilidade, como não estar em crise é uma possibilidade. São opostos da mesma coisa. O frio é uma possibilidade, o calor é uma possibilidade. Pra onde eu vou olhar? Aonde eu quero estar? Dei um exemplo simples aqui, só pra você entender. E é por isso que criar afirmações positivas ajuda nesse processo de você impregnar, através da lei do pensamento, coisas novas. Se você hoje não se ama, se você hoje não se aceita, se você hoje não tem riqueza, prosperidade, se você hoje tá doente, o seu olhar, o seu mundo é isso. Você criou essa possibilidade, essa possibilidade se tornou real e o seu mundo se tornou exatamente isso. No entanto, se você mudar o foco e começar a pensar, em criar possibilidades novas, em olhar pra um novo mundo, pra uma nova realidade, isso também vai criar um novo eu. Vai criar novas oportunidades e novas possibilidades pra você, tá? Então, quando você, por exemplo, escolhe olhar pra crise ao invés de olhar para a oportunidade, você começa também através do que eu tô... Talvez você esteja me ouvindo aí e já esteja tentando justificar os seus fracassos, as suas dores, tá, Kátia? Mas pra você é fácil falar, mas é que comigo é assim. Eu tenho a pior dor de cabeça do universo. Eu passei pelos piores problemas na minha infância. Pra ti é fácil ficar aí na câmera falando um monte de conceito. Quero ver na prática, porque pra mim isso não funciona. Tudo historinha, desculpa pra você justificar e não querer sair desse bolo ruim que você se meteu. Porque quando você aprende a entender a lei do pensamento e você entende que tudo que você pensa se torna real e você para de ficar justificando os seus fracassos e começa a assumir a responsabilidade daquilo que você é, de quem você é. Olha, eu passei por isso, eu vivi aquilo, eu tive essa história X, eu sofri, eu passei por muitas dores, mas agora eu quero mudar. Você só precisa tomar uma decisão, a decisão de querer mudar. À medida que você fizer isso, todo o resto começa a mudar também. Você começa a ver outras possibilidades, você começa a ver outras oportunidades, você começa a agir em prol de um novo eu. Só que aí você tá tão viciado em olhar pra crise, pro fracasso, pra dor, que vai ser difícil você desempregnar. E aí entram as afirmações positivas, as afirmações poderosas, que eu chamo não são positivas, elas são poderosas, pra você falar isso diariamente e começar a instalar novos programas no seu inconsciente e que, à medida que você vai instalando esses novos programas mentais, você vai começando a criar um canal direto com o seu eu superior. Porque hoje pode estar nebuloso isso. Você não tá com as três mentes alinhadas, por quê? Porque conscientemente você sabe o que quer, você foca no positivo, você pensa positivo, mas daí o seu inconsciente tem as memórias negativas, porque o seu olhar às vezes tá na crise, o seu olhar tá no fracasso, o seu olhar tá na dor. Você começa a desempregnar essas memórias inconscientes que estão instaladas aí, esses programas mentais, automaticamente você começa a ter um canal mais direto com o seu eu superior, com o eu divino que você é, com o poder que existe dentro de você. Porque quando a gente foca no negativo, o seu poder vai enfraquecendo, o seu eu superior ele vai ficando cada vez mais distante, as possibilidades vão diminuindo e você não vai conseguindo se alinhar com o poder que existe dentro de você. Por isso agora eu quero fazer a oração do sucesso, a oração poderosa pra você ter sucesso. E se possível, eu quero que você nesse momento não fica lendo, tá? Fecha os olhos, entra comigo nessa oração e a gente vai deixar disponível o PDF pra você poder ler muitas vezes. Se possível, todos os dias faça ela ao acordar e antes de dormir, tá bom? Vamos lá então? Eu consagro cada experiência de vida, eu fluo pra uma nova realidade, eu tenho sucesso, porque eu honro tudo o que faz parte da minha história. Eu sou quem tenho que ser a partir de hoje, eu estou em sintonia com o todo, eu respeito a minha vida e toda a vida existente, eu sou capaz de contribuir com a evolução do mundo, eu tenho sucesso, abundância e prosperidade, porque isso me dá forças pra seguir em frente. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito. Inspira, expira, vem voltando. E então, faça essa oração todos os dias antes de dormir e ao acordar, por pelo menos 7 a 14 dias, pra você impregnar todas essas palavras no seu inconsciente e começar a deixar o seu poder interior emergir, tá bom? Então, faça afirmações todos os dias, crie as suas afirmações, se você quiser usar as minhas que eu citei antes, usa, mas se não, crie as suas afirmações pra você usar a lei do pensamento a seu favor. Comece a focar naquilo que você quer. Saia da crise, veja oportunidades, crie coisas novas pra sua vida. Saia do fracasso e comece a olhar pro sucesso. Saia da pobreza e comece a focar na riqueza. Foque o seu olhar e o seu pensamento naquilo que você quer e você simplesmente vai começar a transformar tudo ao seu redor. E isso não é simplesmente conceitos. São coisas que eu faço, são coisas que eu aplico na minha vida e que funcionam. Combinado? E então, lembrando que dia 18 a gente tá preparando uma super aula pra você, onde eu vou falar mais sobre esses conceitos e como utilizar as leis a seu favor pra você acelerar o processo de criação de uma nova realidade, o processo de riqueza, de criação da riqueza, de criação das suas metas, de tudo que você quer. Prepara, organiza aí na sua agenda, dia 18 de fevereiro, às 20 horas, pra gente se encontrar ao vivo e eu poder fazer a prática mais poderosa de todos os tempos que eu tenho feito pra te ajudar a alinhar as três mentes e você focar naquilo que você verdadeiramente é. Beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo.